No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. Este programa que é multimídia, estamos ao vivo no rádio e na televisão, tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o nosso convidado, o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Bom dia, Ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia. Satisfação estar aqui com vocês. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Programa Nacional de Banda Larga, que vai oferecer internet com velocidade bem rápida, a R$ 35,00 por mês e também. sobre a modificação nas regras para outorga das emissoras de TV e rádios FM educativas e de rádios comunitárias. O Ministro Paulo Bernardo, das Comunicações, já está aqui pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. O Ministro já está na linha, a Rádio Bandeirantes de São Paulo e a pergunta é de Ana Nery. Bom dia, Ana Nery. Oi, bom dia para você, bom dia, Ministro, aqui falando da Rádio Bandeirantes de São Paulo. A pauta de hoje fala, sim, sobre a possibilidade de termos banda larga a R$ 35,00. Se o senhor explicasse mais, detalhasse um pouquinho mais isso para os nossos ouvintes, e também uma segunda pergunta, se há possibilidade no futuro próximo de a banda larga ser acessada gratuitamente pelos brasileiros. Olha, Ana, bom dia também, bom dia aos ouvintes da Bandeirantes. O Programa Nacional de Banda Larga surgiu de uma preocupação ainda no governo do presidente Lula, de que este serviço é essencial para a economia moderna. É um serviço que tem que estar largamente à disposição da população, das empresas, das instituições como escola, instituições de saúde. E isso, além de ter um peso do ponto de vista informativo, cultural, do ponto de vista, por exemplo, sabidamente melhora as possibilidades de bom desempenho na educação, melhora as possibilidades de incorporar novas tecnologias no atendimento à saúde, a internet tem um peso econômico. Existem estudos internacionais que mostram que a cada 10 pontos percentuais a mais, ou seja, a cada 10% da população a mais que acessa a internet, há um correspondente crescimento na economia de 1,4%. Ou seja, o PIB aumenta em torno de 1,4% com o crescimento de 10% a mais da população acessando a internet. Então, isso é absolutamente importante. No governo do presidente Lula, nós fizemos o Plano Nacional de Banda Larga. Banda Larga por quê? Para se contrapor à antiga internet que era discada, que era chamada banda estreita. E há, inclusive, controvérsia sobre esse termo. Na verdade, Banda Larga era tudo que era acima da banda original discada. Hoje, a maioria dos países já estão trabalhando com metas bem mais ambiciosas e nós aqui no Brasil também queremos trabalhar com essas metas. Nós, neste ano, por determinação da presidenta Dilma, reformulamos o Plano Nacional de Banda Larga, dobramos a velocidade inicial prevista, que era de 512 kilobits no lançamento no ano passado para 1 megabit de velocidade por segundo e mantivemos a meta de vender por R$ 35,00. Esse valor, Kátia, de R$ 35,00 não foi inventado. Nós fizemos uma pesquisa que mostrava que as pessoas... Primeiro, a maioria das pessoas que não têm internet declaram que não têm porque é caro. Uma boa parte também porque não tinha oferta. O resultado é que só tem 27% dos domicílios com internet hoje. É muito pouco. Então, na pesquisa mostrava que se for R$ 35,00 você paga, se for R$ 15,00 você tem condição. R$ 35,00 tinha uma aceitação de aproximadamente 70%. A pessoa fala que isso aí dá para pagar. Então, nós trabalhamos com esse valor de R$ 35,00. E fizemos uma revisão também nos termos de regulação que nós temos com as empresas de telefonia, porque nós regulamos telefonia e achamos que internet tem a ver com isso também. Houve uma briga enorme porque as empresas não aceitavam, achavam que isso era uma coisa fora do contrato de telefonia, mas a verdade é que elas vendem internet. Então, nós acabamos, digamos, acertando com elas metas onde elas vão oferecer internet em todo o Brasil até 2014, 1 megabit de velocidade inicial, depois isso vai crescendo e vamos fazer com R$ 35,00 para começar. Evidente que a nossa meta para 2014 é chegar com 5 megabits. O ano que vem nós vamos ter a licitação do celular de quarta geração, que é uma tecnologia que permite operar até 100 megabits de velocidade. Então, nós, evidente que nós não estamos colocando isso com o mesmo patamar de R$ 35,00, mas a nossa previsão é que em 2014 nós vamos ter um quadro completamente diferente em termos de internet. Com relação à ideia de internet gratuita, muitas cidades têm projetos de cidade digital, conexões na praça e nós somos favoráveis. O governo federal, inclusive, tem apoiado esses projetos. Agora, isso não vai ser uma regra. Nós não temos plano para colocar internet à disposição de toda a população de graça, até porque nem água funciona assim. As pessoas pagam por mês lá uma conta para acessar e a internet vai continuar sendo assim. Ana Nery, você tem outra pergunta? Tenho só mais uma pergunta. Eu gostaria de saber quando, então, é o prazo que essas empresas de telefonia vão começar a cobrar mais barato pela banda larga? Olha, Ana, nós fizemos o plano para valer imediatamente. Como as empresas têm necessidade de fazer adequações, por exemplo, elas alegaram que teriam que avisar todos os trabalhadores, os funcionários de call center para atenderem bem a população e saberem disso, têm que adequar os sistemas também. Então, foi dado um prazo, a partir do dia que foi assinado, 30 de junho, de 90 dias. Portanto, já está quase completando 30 dias. Isso não quer dizer que eles têm que esperar 90 dias para oferecer. Em 90 dias, no máximo, terá que estar sendo oferecido e há um cronograma onde vai gradativamente incorporando cidades. Além disso, nós estamos fazendo outras ações. A Telebrás foi reativada, está vendendo internet no atacado para provedores. Aqui na região de Brasília mesmo já começou, já assinou contratos onde pequenos provedores farão oferta de internet a R$ 35,00, mas a Telebrás vai vender no atacado mais barato também para eles. Então, isso já começou e, além disso, assinamos também um contrato com uma operadora de telefonia celular, a TIM, que também aderiu e pretende fazer até o ano que vem a implantação do mesmo serviço a R$ 35,00 em mil municípios. Portanto, eu acho que vai avançar muito rapidamente depois que as empresas fizeram essas adaptações iniciais. Este é o programa. Bom dia, ministro. Eu sou Cátia Sartori. Estamos hoje com o ministro Paulo Bernardo, das Comunicações. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando às emissoras que o nosso sinal está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a Curitiba, no Paraná, conversar com a Rádio Banda B. Denise Melo, bom dia. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Bom dia, Denise. Bom dia. Ministro, eu gostaria de falar um pouco com o senhor sobre a questão das rádios AM. As rádios AM vêm sofrendo bastante com relação à rede elétrica, interferências, interferências de computadores. E a Aberta, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, está pleiteando a possibilidade das rádios AM utilizarem os canais 5 e 6 das FNs, que hoje estariam disponibilizados para as televisões, mas a maioria das televisões não usa esses dois canais, os 5 e 6. Essa experiência, inclusive, já vem sendo usada no México, já vem sendo aplicada no México e iria acabar com o problema das AMs com relação às transferências que sofrem na comparação com as FNs. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, ministro. Bom dia, Denise. Nós já temos esse problema em pauta. Já fomos procurados pela BERT, já fomos procurados por grupos de empresas proprietárias de emissoras AM e, de fato, toda a nossa área técnica concorda que nós temos um problema grande que precisa ser resolvido. As emissoras das AM, pela faixa muito baixa em que elas transmitem, elas têm uma dificuldade técnica crescente. Eu não sabia, você acabou de dizer aí, até instalações elétricas, lâmpadas fluorescentes, às vezes, interferem na qualidade do sinal. Ele não é capaz de atravessar todos os obstáculos, como o sinal de rádio difusão destinado às FM ou à televisão. Então, nós estamos colocando isso para discutir lá no Ministério e também com a Anatel. Paralelamente a isso, é bom lembrar que nós começamos um trabalho junto com a Anatel, junto com a Câmara dos Deputados e com o Senado Federal, para discutir o modelo de rádio digital que será adotado no Brasil. Em agosto, devemos, inclusive, fazer um debate para dar um pontapéu, praticamente a reta final, começar a ter a reta final de decisão sobre o modelo de rádio digital. Então, essa decisão, que eventualmente seja tomada sobre a AM, está também, digamos assim, compatibilizada com o modelo de rádio digital que nós vamos adotar. Então, tem essa discussão de usar os canais 5 e 6, tem algumas dificuldades técnicas, a gente prevê também algumas resistências políticas, porque já tivemos notícia disso, quer dizer, quem está com o problema solucionado não quer abrir mão facilmente de espaço para solucionar o problema dos outros. Mas nós achamos que é importante, tem rádios que são muito importantes, muito antigas, tradicionais, algumas até centenárias e nós achamos que nesse segundo semestre vamos avançar bastante para dar uma solução para essa questão também. Denise, você tem outra pergunta? A ministra, eu gostaria que você explicasse um pouco mais para os ouvintes. Nós não estamos chovendo, Denise. Denise? 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 Denise Melo, da rádio Banda B de Curitiba, você pode falar um pouco mais alto, aumentar o nosso retorno? Oi, agora sim. Agora sim, obrigada. Alô? Pode falar, Denise, estamos chovendo. É, ministra, eu gostaria que você aproveitasse, explicasse um pouco melhor a questão de como ficaria a comunicação aqui com a questão da rádio digital. Muitos ouvintes não sabem exatamente de que forma isso iria funcionar e quais seriam os benefícios de uma rádio digital para o Brasil, ministro. Bem, nós, vou fazer uma comparação com o modelo que foi adotado para a TV digital. Nós, durante o governo do presidente Lula, tivemos um fórum de debates, foi coordenado pela presidenta, hoje, presidenta, na época, ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e discutimos por meses qual seria o modelo de TV digital que seria adotado no Brasil. Acabamos adotando um modelo japonês com algumas adaptações que foram feitas, que acabam sendo chamados hoje de um modelo nipo brasileiro de TV digital, e que preservou as características principais do sistema brasileiro de televisões. É aberto, não é cobrado pelo acesso, tem essas características, a TV brasileira tem uma presença enorme na vida das pessoas, e o modelo de TV digital que nós adotamos preservou essas características com a vantagem de implantar um modelo industrial também. As televisões são produzidas aqui, os conversores são produzidos aqui e ainda estamos exportando. Praticamente todos os países da América do Sul já adotaram esse modelo e tem países da África também discutindo. Então, no caso do... E aí é uma coisa importante, Denise, que melhora a questão do sinal, elimina aquele negócio de chuvisco, sinal de má qualidade que chegava na casa das pessoas, onde tem TV digital, melhorou tremendamente isso. A rádio digital, o modelo de rádio digital, terá que dar conta disso também, melhorar o sinal, ter um modelo que sirva para o atual sistema de rádio que nós temos hoje, as características do rádio brasileiro. E, além disso, nós queremos ter com garantia de que a indústria também terá condição de produzir aqui no Brasil os equipamentos, receptores, os transmissores, enfim, os equipamentos todos que são usados nessa indústria, que é da informação, do entretenimento, que é o rádio brasileiro. E, com certeza, para o usuário, o que vai ficar vai ser um sinal de melhor qualidade, como, por exemplo, esse caso das AM que você falou, que estão perdendo qualidade no sinal. Isso é ruim para a empresa que faz a rádio difusão, mas é ruim também para o fã-clube de uma rádio que gosta de ouvir e que, evidentemente, fica muito insatisfeito com o sinal de má qualidade. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Ele fala com âncoras de rádio de todas as emissoras que estão ligadas a essa rede criada pela EBC Serviços em parceria com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Ministro, vamos agora à rádio CBN, aqui de Brasília, conversar com a Carolina Martins. Bom dia, Carolina. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Bom dia, Carolina. Ministro, aproveitando o tema da TV digital, Eu queria saber se você tem conhecimento sobre o andamento das obras aqui da Torre Digital, da Torre de TV digital aqui em Brasília, que foi a inauguração feriada pela terceira vez. O intuito era entregar aqui no aniversário do cinquentenário da cidade. Queria saber se você tem conhecimento, o andamento desse projeto, além do parque tecnológico também da cidade digital aqui em Brasília, se há previsão de quando esse projeto todo será concluído. Olha, Carolina, eu não tenho informação, não. Eu sei que tem algumas dificuldades técnicas. O governador Agnello até já me convidou e estamos marcando uma visita, mas como é uma obra que está sendo tocada pelo governo do Distrito Federal, eu, sinceramente, não tenho informação para dar com mais detalhes de que dificuldade seria essa, o que está acontecendo. Eu vou ficar te devendo. Você tem outra pergunta, Carolina? Tenho. Sobre a internet banda larga, ministro, apesar do projeto de expansão, os preços, em comparação aos parâmetros internacionais, ainda são altos. Você tem alguma expectativa de que eles possam diminuir ao longo do tempo? Olha, nós fizemos pesquisa sobre preço. Temos, inclusive, uma pesquisa que foi divulgada pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro em março desse ano, mostrando o seguinte. A internet, com velocidade de 1 megabit por segundo, em março custava, em média, no Brasil, R$ 70,85. Isso em média, porque tem lugar que já estava sendo oferecido a R$ 39,90, principalmente em grandes capitais, mas em outros lugares, e basicamente no interior, com preços muito maiores. Você pega hoje no Amapá, o governador do Amapá me disse que paga R$ 220,00 por uma conexão de 256 kilobits por segundo. No Amazonas, chegava R$ 400,00 por mês a internet. Então, considerando o preço médio de R$ 70,00, significa que esse acordo que nós fizemos com as empresas de telefonia, e agora com também uma empresa de telefonia móvel, significa que vai cair pela metade o preço. Isso, em termos internacionais, é um preço razoável, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, 1 megabit custa hoje R$ 42,00. Isso dá aproximadamente, vai dar perto de R$ 70,00 também. Então, eu diria assim, nós, aqui na América do Sul, nós ficamos, provavelmente, em segundo lugar, terceiro lugar, com esses R$ 35,00. Era, evidentemente, uma posição menos favorável com a média de R$ 70,00. Agora, a gente prevê também o seguinte, Carolina, com o aumento da oferta, com o aumento da concorrência, e principalmente com a estrutura, a infraestrutura que nós estamos planejando construir, através da Telebrás e as empresas privadas também vão fazer, vai haver muito mais oferta, tendência a baratear. Eu acho que nós podemos tranquilamente dizer que, em 2014, primeiro, que as pessoas não vão querer internet de 1 megabit, porque, se tiver com velocidade maior, vão querer maior. Segundo, esse preço é mais fácil cair. Até no contrato que nós fizemos com as empresas, há previsão de reajuste, de acordo com o reajuste da telefonia, de maneira geral. Mas a minha previsão, com toda sinceridade, as empresas não vão conseguir vender por R$ 35,00, porque vai ter mais oferta e, provavelmente, vão ter que baixar ou aumentar a velocidade também. Você pode ter um modelo onde a empresa passe a oferecer 2 megabit em vez de 1 pelo mesmo preço, porque isso tem acontecido para quem tem internet. A verdade é que só tem 27% dos domicílios que têm internet hoje, mas isso já acontece. Este é o programa. Bom dia, ministro. O nosso convidado de hoje, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Ele participa neste programa multimídia, falando ao vivo com rádios de várias cidades, nessa rede de emissoras, e também pela TV NBR, a TV do governo federal. Ministro, vamos agora ao Rio de Janeiro, conversar com a Rádio Record, onde está William Marques. Bom dia, William. Olá, Cátia, Sampdorio. Bom dia, ministro Bernardo. Bom dia, William. Bom, primeiro eu quero agradecer por mais essa oportunidade de participar pelo convite feito à Rádio Record aqui do Rio de Janeiro e externar que nós achamos muito importante esse programa, essa produção, que leva informações à população sobre as atividades e o que o governo vem fazendo, as ações do governo, para melhorar a vida da população. Bom, a nossa questão é muito simples, ministro Paulo Bernardo. Quanto à questão da qualidade e a fiscalização dos serviços de banda larga, a gente tem informações que são serviços que se amontoam nos balcões de reclamações aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, como nós temos mais acesso às informações. A nossa questão é muito simples. Como o governo vai fiscalizar essas empresas e qual será a sanção para as empresas que não cumprirem os contratos? Visto que hoje nós temos nos contratos que as empresas disponibilizam para o serviço de banda larga, que elas têm apenas a obrigatoriedade de cumprir 10% do que é vendido. E se essas empresas forem fiscalizadas, qual a sanção que essas empresas recebem caso não cumpram o que está no contrato com o governo? Obrigado, William. Uma pergunta interessante pelo seguinte, nós tivemos essa discussão quando estávamos tratando com as empresas e até eu fui muito cobrado pela presidenta Dilma Rousseff, que achava inicialmente que nós deveríamos colocar nos instrumentos que assinamos lá, os compromissos que assinamos com as empresas, metas de qualidade para a internet. E nós tentamos achar a melhor forma e depois acabamos mostrando para a presidenta Dilma que esse trabalho, porque você colocou uma coisa importante hoje, não tem especificação de qual é a qualidade mínima na internet. É verdade que as empresas assinam esses contratos e dizem lá que tem um compromisso de entregar no mínimo 10% daquilo que ficou contratado. Ou seja, você contrata um mega, a empresa tem que te entregar pelo menos 100 kilobits por segundo. Agora, isso não foi feito nesse acordo que nós fizemos, não mexemos nisso. A solução que nós achamos e acabamos mostrando para a presidenta Dilma e ela concordou que seria adequada, foi o seguinte, a Anatel já está em tramitação, lá já tem em tramitação, dois regulamentos para definir a qualidade mínima, quais são os parâmetros mínimos que vão ser exigidos do prestador de serviço de internet para a telefonia fixa e para a telefonia móvel. No caso da móvel já passou até por consulta pública, já está mais adiantado. No caso da telefonia da internet fixa, ele vai entrar em consulta pública e a previsão que nós temos é que sejam os dois instrumentos aprovados até 31 de outubro. E não colocamos nesse termo de compromisso, primeiro, porque íamos fazer uma coisa em paralelo com a Anatel. Segundo, porque resultaria que uma parte dos prestadores de serviço teria regra de qualidade, a outra não. Quer dizer, você colocaria, por exemplo, as empresas de telefonia móvel que não fizeram acordo com nós, ficariam fora. Os pequenos provedores, eu acho que não tem problema de falar, a NET, a GVT, que são grandes fornecedores, também não estariam em um acordo e, portanto, ficariam fora da regra de qualidade. Essa forma que nós encontramos de colocar, de a Anatel votar os regulamentos, será votada até 31 de outubro e valerá para todos os prestadores de serviço. Todos com parâmetros diferentes, quando for por celular ou quando for no fixo, porque a tecnologia, evidentemente, dá a condição de fazer coisas diferentes. E, respondendo a sua pergunta, a sanção, se as empresas não cumprir, elas vão ter multas, vão ter outras punições, podendo, inclusive, como acontece em alguns casos, a Anatel determinar a suspensão do fornecimento. Tem empresa que, às vezes, oferece uma coisa que não tem como entregar, a Anatel pode determinar que ela pare de vender. Isso, evidentemente, é um prejuízo enorme para a imagem, para os cofres da empresa. William? Ministro, mas há um período previsto para que essa empresa tenha um ajuste técnico dentro de uma margem, caso, em dois meses ou um mês, ela não entregue o que foi combinado? Ela é automaticamente trocada por uma outra empresa que ficou na fila da concorrência? Ou já é previsto isso dentro do contrato com o governo? É o seguinte, como eu disse, vai ser votado dois regulamentos, um para a internet fixa e outro para a internet móvel. Isso deve ser votado até o final de outubro, talvez a Anatel dê um prazo aí, tipo, dois meses, eu acho, não posso te assegurar qual vai ser o prazo, para adaptação, digamos. Isso começa a valer, por exemplo, no início do ano que vem. As empresas terão que observar. Hoje existe, você sabe, até sistemas que você coloca no seu computador e que medem a velocidade de chegada e de saída da internet que é fornecida. Então, se a empresa não tiver, não oferecer, não tiver essa qualidade mínima que vai ser exigida, o consumidor vai reclamar, vai poder fazer. Tem até alguns sistemas que permitem que a Anatel receba online, receba pelo sistema, o parâmetro que está sendo fornecido lá, a qualidade que está sendo oferecida. Portanto, a empresa terá que solucionar ou, então, terá sanções, como acontece com outros serviços. Ministro, você falou em metas de qualidade e a Anatel deve deliberar hoje sobre metas de competição para o começo do ano que vem, não é isso? Isso não é exatamente sobre qualidade, mas é muito importante, Kátia, que é o seguinte, a Anatel tem uma reunião hoje onde vai estabelecer metas para competição entre as empresas. O que significa isso? Hoje, nós temos várias empresas competindo e é comum que uma empresa seja forte em uma região, a outra seja forte na outra. E o que acontece? A empresa não dá direito de passagem para a outra. Você tem, por exemplo, uma rede de fibras óticas pertencentes a uma grande empresa e ela não dá o sinal de passagem para que outra empresa possa trafegar, principalmente os pequenos provedores. Com essas regras que serão votadas hoje, vai ter consulta pública, talvez daqui a uns dois meses isso esteja definido, haverá regras assim, se você aqui é a empresa forte e tem a rede, você tem que dar passagem pela rede para pequenos provedores, por exemplo, que queiram, para evitar que uma empresa sufoque outra. E, além disso, isso vai acirrar a concorrência entre as empresas. Vai ter regra, por exemplo, se você tiver a chamada última milha, esse é um termo técnico que é usado, na verdade, o último quilômetro e meio, vamos chamar assim, de rede, se você não estiver usando, você vai ser obrigado a ceder para que outro use. Quer dizer, então, uma empresa tem rede, não está fornecendo serviço, ela vai ter que fazer a cessão para que outras empresas utilizem. Eu acho que é uma forma de usar, de forma racional, a infraestrutura, você não tem que fazer todo mundo fazer uma rede no Brasil inteiro, até pelas dimensões que nós temos. E, repito, vai acirrar a concorrência entre as empresas, com certeza vai resultar em barateamento de preço. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro Paulo Bernardo, das Comunicações. Lembrando que o áudio dessa entrevista vai estar disponível ainda hoje, pela manhã, na internet, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, no endereço www.imprensa.planalto.gov.br. Ministro, vamos agora ao Acre, a rádio difusora acreana de Rio Branco, Jorge Brown, bom dia. Bom dia, ministro. Jorge Brown, prazer participar do programa. Ministro, aqui no Acre nós temos um programa do governo do Estado, chamado Floresta Digital, que já dá acesso à internet gratuita em locais públicos, escolas, unidades de saúde, segurança, biblioteca e outros. E em locais também de grande contenção de pessoas. E em 2010, esse projeto conseguiu chegar a todos os municípios do Estado, em locais mais distantes. Então, só a gente saber se esse projeto que o governo do Estado já tem vai ajudar a dinamizar esse projeto de banda larga de vocês, de uma forma mais rápida, para que a gente possa ter, nos locais mais distantes, nas aldeias indígenas, nas populações ribeirinhas, dos mais distantes do nosso Estado, a presença dessa banda larga, mais rápida, e ao custo bem mais acessível da população. Bom dia, Jorge Brown. Primeiro, nós estamos com uma atenção muito forte agora para a região norte. Nós temos recebido muitas cobranças por conta da deficiência de infraestrutura para telecomunicações e, no caso, a internet entre elas. E reconhecemos que são críticas justas e cobranças que têm que ser atendidas em toda a região norte. No Amapá, por exemplo, é muito precário. Em Roraima, agora tem ligação com fibra ótica, mas ainda tem pouca oferta de serviço. Manaus, a mesma coisa. Mesmo os estados mais ao sul da região norte, vamos chamar assim, o Pará, não é norte, mas o Maranhão também, muita reclamação sobre a deficiência no serviço de telecomunicações e na internet. Então, nós estamos, através de um convênio da Telebrás com a Eletronorte, buscando maximizar o uso das redes de fibra ótica que já existem para a transmissão de internet e também para difundir esses serviços aí no interior do país. O exemplo do Acre que você citou, o Ministério das Comunicações foi, acho que na semana passada ou duas semanas atrás, nós mandamos aí para o Acre a nossa secretária de Inclusão Digital, a Lígia Pupato, porque o Ministério também está encarregado de coordenar esse trabalho de inclusão digital. E ela voltou muito bem impressionada, para não dizer entusiasmada, com a qualidade do trabalho que está sendo feito no Acre. com certeza pode servir de exemplo para o provimento de internet nas comunidades mais isoladas, ribeirinhas, como vocês chamam aí, e nós vamos trabalhar nisso. Eu falei há pouco do programa Cidade Digital, que muitos municípios têm nos procurado para fazer internet nesses moldes do Floresta Digital, quer dizer, você coloca um equipamento que irradia o sinal e permite que as pessoas acessem sem fio, e é uma tecnologia que fica mais barata, principalmente para lugares onde é difícil construir rede física, e com certeza o exemplo do Acre vai ser observado porque é bem sucedido. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro Paulo Bernardo. Ele fala com emissoras de rádio de todo o país nessa rede montada pelo programa Bom Dia, Ministro, que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro Paulo Bernardo, vamos agora a Salvador, na Bahia, a Rádio Educadora, 107,5 FM, onde está Sueli Diniz. Bom dia, Sueli. Ministro, aqui Sueli teve que sair, quem está falando é Rita Maia, e ela deixou aqui essa pergunta. O Rita Maia. Considerando a extensão desse atendimento, a disponibilização de um mega vai atender a demanda, já que milhares de pessoas estarão associadas ao mesmo tempo? Olha, é uma pergunta boa, Rita, pelo seguinte, uma vez até deu uma confusão, porque eu dei uma entrevista e falei, olha, se o nosso programa de banda larga funcionar com a rapidez que nós esperamos, nós vamos ter problema de congestionamento nas redes. Aí disseram, ah, o ministro está criticando o plano. Não, não estava criticando. Estava dizendo o seguinte, que nós precisamos, paralelamente à oferta de internet no varejo, a gente tem que construir redes para dar conta disso. E nós temos um plano de construção de redes até 2014, que vai demandar aproximadamente R$ 7 bilhões. Só o plano, a base do plano, mas tem mais uma série de outros investimentos que nós poderíamos ter que fazer investimentos da ordem de R$ 10 bilhões. Por exemplo, nós queremos construir pelo menos mais um cabo submarino internacional, mas já tem proposta, por exemplo, de construir um para a América do Norte e outro para a Europa. E isso com o objetivo de atender à demanda internacional. Nós estamos discutindo o programa de satélite. Então, além das fibras óticas que nós vamos fazer, nós teremos investimentos que, junto com aqueles da fibra ótica, vão totalizar em torno de R$ 10 bilhões. Isso é absolutamente importante, Rita, para que essa internet tenha condição de ser atendida. Porque você hoje tem 27% dos domicílios com internet. Se você pular para 70%, como nós queremos fazer até o final de 2014, significa que vai precisar de rede, vai precisar de investimento. Outra coisa que nós estamos fazendo, Rita, é um planejamento para os investimentos relacionados à Copa do Mundo. Aí nós vamos ter que ter internet muito mais rápida. A gente está chamando de ultra rápida, velocidade de 50 megabits, de 100 megabits, porque, além da internet pessoal, aquilo que as pessoas, os jornalistas, os torcedores vão usar, nós vamos precisar de escala industrial, para as emissoras de televisões, para os jornais, enfim, que vão precisar de doses muito fortes de internet. E nós estamos planejando isso também dentro do governo para fazer, a tempo, o provimento dessa infraestrutura que será usada na Copa do Mundo, mas, sobretudo, vai ficar como legado, porque depois da Copa não vai ser desmontada. As cidades que terão a Copa serão as primeiras cidades também a contar com internet ultra rápida depois da Copa. Se você ligou o rádio agora, quem está falando é a Cátia Sartori. Estou entrevistando hoje o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Ele fala com emissoras de rádio de todo o país neste programa, que é multimídia, o Bom Dia Ministro, que também está na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR retransmite a gravação dessa entrevista ainda hoje à tarde e no fim de semana com horários alternativos. Ministro, vamos agora à rádio Verdes Mares, de Fortaleza, a pergunta de Newton Salles. Bom dia, Newton. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Bernardo. Ministro, nesse Brasil, pouca gente sabe o que é megabyte. O senhor pode explicar o que é? É o seguinte, byte é uma unidade de informação que é transmitida nos computadores. Na verdade, como se fosse, claro que é uma comparação, se algum programador de computador ouviu falar, vai brigar comigo. É como se fosse uma sílaba no computador. A velocidade na internet é medida em bits. Na verdade, é menor ainda. É um elemento daquela informação que forma cada byte. Um byte formaria sílaba. Então, veja bem. Por que é medido em bits? Quando você transforma uma informação em digital dentro do computador, ele trabalha só com dois elementos. Zero e um. Apagado e aceso, por exemplo. Então, isso vai dando combinações múltiplas que vão formando o conjunto de informações. Na rede, nós transmitimos com velocidade de bits. Então, o que é um megabit? Seria um milhão de bits? Na verdade, não é um milhão, porque como o sistema não é decimal, ele é feito diferente. Então, você tem um milhão e vinte e quatro mil unidades de informação. Isso é por segundo. Então, um megabit por segundo significa isso. Está passando um milhão de informações unitárias por segundo na rede naquele momento. Eu não sei se isso serviu para alguma coisa para o ouvinte, mas é basicamente isso. O que interessa, ministro? É a velocidade, não é isso? Que isso vai chegar no nosso computador. É bem rápido, mas hoje você vê o seguinte. Nós temos aqui no Brasil, inclusive, o CPQD está fazendo testes de velocidade de quatro terabits por segundo. Um megabit é um milhão de informações. Depois vem o gigabit, que é mil vezes o mega. E o terabit é mil vezes o giga. Então, você imagina na velocidade que nós já estamos pensando em trabalhar aí no futuro. Ministro Paulo Bernardo, vamos agora para a Rádio Jornal 820 AM de Goiânia, aqui em Goiás. A pergunta é de Kítia Oliveira. Bom dia, Kítia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, uma das coisas que muito me preocupa é a conscientização... Kítia, você pode aumentar o seu retorno, por favor? Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia. Ministro, uma das coisas que me preocupa muito é a conscientização, tanto das empresas quanto da população. E muitas empresas, elas fingem que não conhecem as leis e lesa o consumidor. De que forma o governo federal vai proteger o consumidor? E se haverá uma campanha de conscientização, tanto para as empresas e de apresentação desse programa para a população, para que elas conheçam, saibam realmente as regras, o que é megabytes, uma vez que muitas pessoas não conhecem, não conhecem bem a internet. Haverá um tipo de campanha específica? Olha, Kítia, é uma pergunta interessante e até falando, voltando ao Newton lá de Fortaleza, a pessoa não precisa saber uma especificação técnica do que é um megabit. Até porque hoje tem, como eu disse, tem programas que você instala no seu computador e ele funciona como um monitor da velocidade, ele pode informar. Eu citei há pouco, não citei o país, mas, por exemplo, no Chile, os consumidores podem colocar um programa que é certificado pela agência de telecomunicações de lá e aqui a Anatel pode perfeitamente fazer isso. Esse programa fica instalado no computador, vai medindo a velocidade e, se o consumidor quiser, ele manda para, no caso a Anatel, eletronicamente. Então, o consumidor vai saber ali, vai estar no visor dele dizendo que a velocidade não é condizente com aquilo que ele comprou, mesmo sem precisar saber o que é a definição técnica de um megabit. Ele vai falar, eu comprei um megabit, estou recebendo 200 kilobits, portanto, eu vou reclamar, vou botar a boca no trombone. E, evidentemente, nós temos que continuar aperfeiçoando o modelo de regulação, as agências que regulam, no caso a Anatel que regula isso, tem que ficar atenta, tem que estar aparelhada, fazer fiscalização e tomar providência. A legislação já existe para isso. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro Paulo Bernardo, das Comunicações. Ministro, vamos agora à Rádio Gazeta CBN de Cuiabá, em Mato Grosso. Michele Rosa de Figueiredo faz a pergunta. Bom dia, Michele. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Bom dia, Michele. Eu gostaria de fazer o seguinte questionamento. Em Mato Grosso, nós ainda temos muitos municípios, por serem distantes e por contar com uma baixa densidade populacional, que ainda não dispõe de internet banda larga e nem mesmo de telefonia móvel. O governo do Estado está estudando a implantação de um sistema que se chama microtelecom. Eu gostaria de saber do senhor, ministro, se o senhor tem uma visão desse sistema, se o conhece, é uma tecnologia indiana e se acha que pode solucionar esse problema aqui em Mato Grosso. Bom dia, Michele. Olha, nós já fomos procurados por empresários que querem trazer para o Brasil essa tecnologia. Eu imagino que seja mesmo, não posso assegurar. E os nossos técnicos já conversaram com o pessoal para ver as especificações e como funcionaria esse sistema. Além disso, nós estamos estudando, isso já é mais adiantado, um sistema que é adotado, por exemplo, na Suécia, parece que o Canadá está estudando a adotar também, que é para telefonia e internet na área rural. Até quando me falaram disso, nós conversamos muito com as pessoas que nos procuraram, qual é o tamanho da Suécia? Porque se for do tamanho muito pequeno, não vai resolver, nós temos que ver se isso serve para o Brasil. A Suécia tem um milhão de quilômetros quadrados, portanto, digamos, é mais ou menos possível compatibilizar com o Brasil, que tem oito milhões e meio de quilômetros quadrados, não é uma discrepância tão grande. Funciona, dá telefonia móvel e também internet com velocidades até boas, em torno de quatro megabits, cinco megabits, portanto, nós poderíamos, com isso, atender a população rural, as empresas de agronegócio, agricultura familiar e o estado de Mato Grosso, com certeza, seria um estado muito beneficiado, porque tem dimensões enormes, é muito difícil fazer fibra ótica, população pequena na área rural e nós estamos trabalhando nisso aí, então, com as nossas empresas, a Telebrás, a Anatel, para definir que modelo nós vamos usar para a área rural. E esse mês, inclusive, a Eletronorte e a Telebrás já firmaram um acordo justamente para isso, não é, ministro? Na região centro-oeste, que é a região onde está a Michele. Estão fazendo para aumentar a oferta de redes de fibra ótica. Então, o que vai acontecer? As cidades do interior serão atendidas. Agora, para as fazendas, para as propriedades, as indústrias na área rural, aí nós vamos ter que ter esse modelo que nós estamos fazendo, nada impede que seja um modelo indiano descrito ali rapidamente pela Rosa. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. E vamos agora conversar com a rádio Caiari, de Porto Velho, em Rondônia. Thaís Leite, bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, Thaís. A internet modelada a R$ 35,00 não será realidade sem investimentos na expansão na rede das operadoras. Como fica a situação de Rondônia, onde mesmo pagando mais caro, o consumidor não tem internet de qualidade? A população não corre o risco de ter um serviço pior com a redução do valor pago pela internet? Olha, Thaís, eu não acho infundadas as suas preocupações. Acho que nós temos que ficar atentos. Eu há pouco respondi que, numa conversa, numa entrevista, disse, olha, se nós simplesmente atendermos sem fazer investimentos em rede, nós podemos ter um congestionamento das redes e ficar com grande dificuldade no provimento. Nós defendemos que esse serviço, essa oferta de serviço, tem que ser acompanhada de investimentos em rede. O governo vai fazer uma parte através da Telebrás, até porque nós já temos fibras óticas montadas ao longo das linhas de transmissão da Eletrobras. Por exemplo, a Eletro-Norte, o sistema Eletrobras todo tem fibras óticas que só precisam dos equipamentos eletrônicos para serem transformados em redes de telecomunicação. E é um investimento, para o tamanho do Brasil, relativamente baixo, que nós precisamos fazer. Como eu disse, em torno de R$ 7 bilhões para os próximos quatro anos. Nós, inclusive, estamos fazendo junto com o Ministério de Minas e Energia, fizemos um grupo de trabalho, o ministro Lobão e eu, para discutir como usar essa rede toda aí, junto com a Eletrobras e a Telebrás. Então, tem toda razão, nós precisamos fazer investimentos em rede, porque a internet tem que ser oferecida. Não dá para a gente falar assim, olha, enquanto não construir rede, não vamos fazer. Até porque também temos um fenômeno de rede subutilizada. Tem empresa, por exemplo, de telefonia, que tem instalações e não está prestando serviço. Por isso que eu falei que a Anatel vai determinar que, se você não está usando a sua rede, você tem que ceder para outro que queira usar. Por exemplo, um pequeno provedor pode usar a rede de uma grande para fazer o serviço. Ministro Paulo Bernardo, de Rondônia, vamos a Minas Gerais, ao governador Valadares, conversar com a Rádio 104 FM. Ronald Lessa, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Eu gostaria de saber, ministro, como vai funcionar o plano de internet para a live? Não sei o que o senhor falou, mas só para os nossos ouvintes aqui. E também, de que forma o governo pretende fiscalizar as empresas contratadas para que a pessoa, ao contratar o plano, não tenha nenhuma surpresinha no final do mês, quando a conta chegar. Bom dia, então, Lessa. Olha, eu havia falado um pouco sobre isso, é bom esclarecer mais um pouco. Nós vamos ter, nos próximos 60 dias, um pouco mais de 60 dias, porque já transcorreram quase 30, o início da oferta de internet com esse valor de R$ 35,00, valor e velocidade de 1 megabit. Isso é muito maior do que a maioria da internet hoje oferecida no Brasil. Mesmo que seja para a minoria da população, a internet tem menos de 1 megabit em média de velocidade. E, além disso, a Anatel vai definir, até outubro, os parâmetros mínimos de internet. Não só para o nosso plano, mas para todos os fornecedores de serviços que serão fiscalizados pela Anatel. E hoje tem dispositivos que você coloca, um programa que você coloca no computador, o próprio computador já vai acusar se houver uma qualidade deficiente na internet, já vai te dizer até a velocidade que você está recebendo ou transmitindo. Portanto, vamos aperfeiçoar a fiscalização para que a internet tenha qualidade que foi contratada com o cliente. Ministro Paulo Bernardo, vamos agora à Rádio Onda Sul FM de Francisco Beltrão, no Paraná. Larissa Mazalotti, bom dia. Bom dia, Cárcia. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. Falando aqui de Francisco Beltrão, contente com a notícia a respeito da banda larga, já que aqui em nossa região, muitas pessoas, a maior parte da população, vive na área rural do município. Ministro, como é que vai acontecer a questão da assistência para essas pessoas? Como na prática, de fato, vai chegar a internet até a propriedade rural, lá no fundão das cidades aqui do sudoeste do Paraná? Bom dia, Larissa. Larissa, na semana passada, entrevistou a presidenta Dilma, ao vivo, lá na rádio Onda Sul. Veja bem, eu estava dizendo aqui, Larissa, o seguinte, nós vamos oferecer agora, nesses próximos 90 dias, a internet em massa nas cidades. Vai gradativamente crescendo a oferta nas cidades. E, para a área rural, nós estamos preparando uma licitação especial, que deverá ser feita até abril do ano que vem, onde está previsto a sessão de um canal de rádio difusão, o canal de 450 MHz, que será repassado para quem ganhar a licitação, com a finalidade exclusiva de atender telefonia e internet na área rural. O sudoeste do Paraná tem uma vantagem de que as distâncias são pequenas. Eu falei agora há pouco com o Mato Grosso, com a Michele Rosa, lá de Cuiabá. O estado de Mato Grosso tem dimensões muito maiores e a população é menos densa, portanto, distâncias muito maiores. No sudoeste do Paraná, predomina a pequena propriedade. Então, um sistema como esse vai ser muito facilmente implantado, tanto para oferecer telefonia, quanto para oferecer internet em larga escala. E, evidentemente, nós queremos garantir que haja qualidade e também o preço seja módico, ou seja, que haja compatibilidade com o poder aquisitivo da população. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, o nosso convidado de hoje, o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Ministro, vamos agora a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conversar com a Tabata Machado, da FM Cultura de Porto Alegre. Bom dia, Tabata. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Eu gostaria de saber como fica a questão da indústria nacional com esse benefício da desoneração de equipamentos como o tablet. Bem, toda a nossa ação está sendo feita em sintonia com o Ministério do Desenvolvimento de Indústria e Comércio, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Fazenda. E a presidenta Dilma tem nos cobrado o seguinte. Todos esses programas têm que ter a preocupação de conteúdo nacional. Nós queremos fazer, seja no PNBL, seja em outras ações que nós estamos... Rádio Digital, acabei de falar um pouco sobre isso. Com o exemplo do que fizemos na TV Digital. com a produção de conteúdo nacional. Por exemplo, nós vamos fazer um regime especial de tributação para redes de telecomunicações, com o objetivo de tirar uma parte dos tributos que são cobrados e baratear a construção de redes. E também vamos colocar exigência de conteúdo nacional. Essa licitação que eu acabei de falar com a Larissa, de Francisco Beltrão, também levará em conta que nós queremos construir aqui no Brasil os equipamentos para a telefonia e internet rural. E no caso dos tablets, as notícias são muito boas. Nós fizemos uma medida que significa uma diminuição de impostos que vai dar uma redução de custo de até 36% no preço dos tablets. E a última informação que eu tive lá do Ministério de Ciência e Tecnologia é que já temos nove empresas cadastradas para produzir. Algumas devem começar a fazer em agosto já equipamentos aqui no Brasil. Portanto, deve dar um salto grande no consumo, porque vai baratear o preço. Tem muitas empresas, a concorrência acirrada entre elas. E como é um equipamento bastante ambicionado, vamos dizer assim, pelas pessoas, com certeza vai ter vendas compatíveis. A população está com um poder aquisitivo bom. Eu acho que vai, com perdão da palavra, vai bombar no fim do ano aí, vender a venda de tablets. E com certeza isso vai ajudar a baratear o preço também. Ministro, agora de Porto Alegre, vamos a João Pessoa, na Paraíba, subindo o mapa. Falar com a Rádio Arapuã, Washington Luiz. Bom dia. Muito bom dia. Meus cumprimentos ao ministro, em nome do Sistema Arapuã de Comunicação, aqui no Estado da Paraíba. E me chamou a pergunta com relação ao Estado. O que é que o Ministério tem no Estado da Paraíba, já que nós temos um grande número de emissoras de rádio, aqui o Estado também necessita um gentilento para que as televisões possam entrar na nova era da inclusão digital, tem como a banda larga. Eu queria saber do senhor o que é que o Ministério tem para o Estado da Paraíba, em termos de tecnologia, porque nós sabemos o esforço do governo federal em proporcionar às emissoras de rádio, aos nossos usuários, também ouvintes e telespectadores, uma melhor qualidade de som e imagem. E, antes não, deixando e ressaltando, acima de tudo, o seu trabalho. E aqui na Paraíba nós temos difundido, temos mostrado o trabalho do seu Ministério. Isso é de fundamental importância, a nossa bancada também tem dado essa contribuição para que, a cada dia mais, a cada momento, o país e o Estado da Paraíba, nesse contexto, possa ter um desempenho melhor na área de telecomunicação. Meus cumprimentos, e isso fica aqui o convite para, quando o senhor vier a Paraíba, poder nos visitar aqui no sistema Arapuã de Comunicação. Estamos aqui de portas abertas e parabéns pelo seu trabalho à frente do Ministério. Muito obrigado, Rosto. Quando for a João Pessoa, vou aparecer aí na Arapuã para falar um pouco na latinha de vocês. Olha, nós estamos fazendo, o plano que nós estamos fazendo, o Plano Nacional de Bandaraga é para todos os estados. E nós sabemos que a região Nordeste, acho que não dá para falar mais do que a região Norte, mas é uma região com estrutura precária ainda. A região Norte pior ainda. Nós precisamos avançar nessas regiões e vamos ter atenção especial para essa região também. No caso de rádio difusão, isso abrange rádio e TV, nós estamos preocupados em acelerar a implantação da TV digital. Ainda achamos que precisa ser melhorado o ritmo e estamos discutindo medidas que podem ser adotadas para ajudar nisso. E também estamos preparando o programa de outorgas de rádios comunitárias para cobrir todos os municípios que ainda não têm. Nós temos, neste ano, previsão de 11 avisos. Acho que já publicamos quatro ou cinco que vão oferecer rádio comunitária no Brasil inteiro. Com certeza, na Paraíba, vamos ter várias delas que serão outorgadas. E também um plano, agora estamos lançando, vamos lançar o primeiro aviso, mas serão quatro este ano, para rádios educativas. O sistema de rádio e TV educativa que nós vamos dar antecipadamente a previsão de onde vai ter, qual é, tecnicamente, a possibilidade. Vamos abrir os processos de concorrência aí para fazer a outorga dessas emissoras. Ministro Paulo Bernardo, vamos à Rádio Roraima, em Boa Vista. A pergunta é de Neto Araújo. Bom dia, Neto. Bom dia, bom dia, ministro Paulo Bernardo. Ministro, aqui em Roraima nós temos uma situação até atípica, eu acredito que em virtude de ser um dos estados mais distantes do país, exatamente quanto à internet, inclusive a telefonia fixa também, como a móvel, é um caos aqui no estado. Você sair da capital, você praticamente não tem mais, você fica isolado, sem informações, sem conseguir telefone, tem que esperar o dia sair, o sol ficar a uma determinada hora, que possa então fazer contato. São comunidades indígenas, são cidades praticamente isoladas, e esse sonho da ponta larga aqui, então, é uma coisa que parece cada vez mais distante. As empresas alegam que é inviável devido à quantidade de habitantes, com pouco mais de 400 mil habitantes no estado todo, uma capital pequena. Eu queria perguntar no senhor se existe alguma possibilidade, algum plano, alguma preferência para que esse estado realmente saia dessa situação e faça também a fazer parte desse plano da ponta larga na internet? Bom, bom dia, Neto. Primeiro, nós lá no Ministério das Comunicações estamos convencidos de que esse quadro que você fala é verdadeiro. As pessoas, muitos relatos da precariedade do serviço de telecomunicações na região norte e, particularmente, no estado de Roraima. A senadora Ângela Portela tem me cobrado muito, o senador Romero Juca, a deputada Tereza Juca, até os três estiveram no Ministério na semana passada, nós estamos conversando, e nós temos já um plano que vai acelerar a implantação da internet na área urbana. Por exemplo, Boa Vista já tem fibra ótica, portanto, nós já temos como atender com esse plano nacional que nós lançamos agora, de internet a R$ 35,00, tem condição de ser atendido. Na área rural, nós vamos precisar dessa solução que eu disse há pouco que vamos licitar até o ano que vem, de internet e telefonia para a área rural, porque aí um estado como o Roraima, que tem uma densidade habitacional pequena, vai precisar de um serviço específico para ser atendido, mas nós já estamos providenciando, já temos até o regulamento de como isso vai funcionar, já estamos preparando o edital para licitar. Mas eu até marquei, Neto, com os nossos senadores para fazer uma visita à Roraima e, particularmente, à Boa Vista, para ver e também ajudar a melhorar isso. Inclusive na telefonia celular, que já tem empresa que vai construir rede também para a Boa Vista, para melhorar a qualidade do serviço aí no estado. Ministro Paulo Bernardo, das Comunicações, muito obrigada mais uma vez por sua participação no Bom Dia, Ministro. Você viu como tem interesse, né? As pessoas cobram, acho que na imensa maioria dos casos, com razão, nós precisamos melhorar muito, avançar muito, mas eu estou muito animado. Temos recebido muita cobrança, inclusive, da presidenta Dilma Rousseff e eu, assim, sem medo nenhum de errar, eu prevejo o seguinte, em 2014 nós vamos ter um quadro completamente diferente em termos de internet no Brasil. E nesse período nós vamos avançando aí, gradativa, mas rapidamente. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Para o senhor também, Ministro. E a todos que acompanharam esse programa, meu muito obrigada e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho